O assunto é o Diretor de Direção Nacional de Transportes Terrestres, Natalino do Rosário. Natalino até tem, mas que eu não pedido me becer se o estudo, o seleção de microlete no BMAC merece ou o circulação em área de referência. Ponte Fongka, Ponte Tres, Natalino do Rosário, Natalino do Rosário. Ponte Fongka, Ponte Tres, Natalino do Rosário, Natalino do Rosário, Natalino do Rosário. Ponte Fongka, Ponte Tres, Natalino do Rosário. Raikoto, Baponte Tres, Liubata, Cibongotela, Arbirubic, Maifali Pertamina Internacional no Lima Ipara e a Mercado Manlewana. Jenny Fernandes, Batli Sarmento, GMN.